Lucas Lopes DJ, de São Alberto Paraguai, aqui a concorrência não tem vez. Machuca, machuca, me taca piroca seu filho da puta, machuca, 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 me taca piroca seu filho da puta, me taca piroca seu filho da puta, me taca piroca seu filho da puta. O brabo tem nome, Lucas Lopes DJ. Não percebi, me apaixonei na sua botada, na minha chota bebê é só macetada, desse jeito que tu mete eu já tô gamada. Só sou cadão rolando até de malucada Ah, 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 ah Faz de dedo, baile, quero que bota na chota, hoje é só um pouquinho Pouco fica de quatro, bota a mão na minha nuca, na sequência do machuca Machuca, 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 me taca piroca, O brabo tem nome, Lucas Lopes DJ Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota bebê, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sou cadrão rolando até de malucada